Fala galera, beleza? Ó, mano, mano, é o seguinte Vim aqui trazer um vidinho pra explicar Uma coisa que eu vi que tem muita gente Reclamando aí, muita gente Falando sobre os vídeos De Last Day, muita gente Falando, mano, eu dou o dia pra você Você nem lê, começou a xingar naquele ódio Gratuito da internet que eu já havia comentado Em um dos vídeos de haters Atrás, é o seguinte, mano Deixa eu explicar pra vocês, quando eu costumo Fazer gameplay de Last Day Eu costumo jogar Entre uma hora, uma hora e meia De jogo direto E depois eu divido aquela Gravação em 30, 30 minutos Ou 20, dependendo se eu for cortar alguma coisa Que não há necessidade de entrar E enfim Então, as vezes a gameplay Que vocês estão vendo, são gameplays Seguidas, que nem os 3 primeiros episódios Eu gravei os 3 primeiros episódios No mesmo dia, direto, mano Não foi, eu acho que se eu não me engano Deu uma hora de episódio aquela vez Tanto é que eu falei pra vocês Ah, vão deixando dicas e tal, não sei o que Só que os 3 episódios foram gravados em sequência, mano Então não teve como eu Eu ler os comentários Eu, e fazer, mano Porque eu já, eu já tava gravando Já tinha gravado na real, né Eu só cortei depois A, o vídeo E separei pra não ficar tão longo Pra vocês assistirem mais de boa E aí acaba muita gente reclamando, mano Sim Eu leio todos os comentários Como eu já disse pra vocês Alguns eu respondo também Muita gente tem me dado Várias e várias dicas importantes Tanto é que eu também tenho jogado Last Day lá na live Muita gente tem me dado dica ao vivo Tem me visto jogar ao vivo E muitas dessas gameplays da live Depois eu vou postar tudo no canal Elas, porque é uma sequência, né Então, se eu fizer alguma coisa interessante lá na live Eu vou postar pra vocês aqui no canal, mano Então, se eu não me engano São, tem duas ou três gameplays Já da live Que eu vou postar pro canal Então eu só queria Fazer esta Este pequeno vídeo Avisando vocês, mano Que vocês não precisam brigar comigo Vocês não precisam me xingar, mano Pelo amor de Deus Eu já, já, já Já conversei Sobre isso aqui no canal, mano Quando eu gravo um vídeo Eu gravo muitos vídeos em sequência Pra poder postar pra vocês E como o Last Day é um vídeo que eu estou muito É um jogo que eu estou muito viciado Eu acabo gravando muito Então, às vezes, acaba caindo na sequência mesmo Uma coisa que você falou num vídeo anterior Eu acabo não vendo Porque o vídeo é em sequência Mas pode ficar tranquilo Que eu estou lendo todas as dicas Pode continuar dando dicas aí pra mim Muita gente tem falado bastante coisa pra mim Muita gente tem falado de um canal De Last Day pra eu assistir também Só que, sinceramente, canal focado só em Last Eu prefiro só se tiver sob atualização Porque eu não quero saber de tudo do jogo Tipo, o que vai acontecer lá O que tem que nem... Ah, vai entrar no bunker Que lá no segundo andar vai ter isso, 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 isso Eu não gosto, mano Eu prefiro entrar e saber na hora E me ferrar na hora Então... Se vocês quiserem deixar dicas sem spoiler Pode deixar É da hora Eu curto pra caramba E é isso aí Esse foi o aviso Ah, e lembrando que hoje Today Nesse domingão Teremos três, mano Três Um, dois, três episódios De Last Day Em sequência pra vocês Lembrando Dez horas da manhã Duas horas da tarde E seis horas da noite Três episódios em sequência pra vocês É isso aí Não esquece de seguir a gente na live aí Primeiro link na descrição E hoje também é meu aniversário, tá galera? Pode deixar parabéns aí Tamo junto É nóis E hoje também é meu aniversário